Os filmes brasileiros venderam mais de 11 milhões de ingressos nos primeiros seis meses do ano. No período foram exibidas 107 produções nacionais. É o que você confere agora na reportagem de Carolina Becker. No primeiro semestre deste ano, o público em salas brasileiras de cinema cresceu 10% em relação ao mesmo período do ano passado. Passou de 73 milhões de espectadores para mais de 80 milhões. O crescimento vem acontecendo com mais intensidade desde 2009. E o cinema brasileiro tem sido cada vez mais prestigiado pelo público. O que é tortura para você, hein? Tortura é tirar sangue. O senhor gosta de sangue, não gosta de tu? Adoro. Gosta. Roberto foi ao cinema ver o filme Não Pare na Pista, sobre o escritor brasileiro Paulo Coelho. Desde o começo do ano, o gerente de vendas já viu pelo menos quatro produções nacionais no cinema. E eu creio que o brasileiro está começando a dar atenção melhor a isso, ao cinema nacional. Jéssica também assistiu a biografia do escritor Paulo Coelho. A estudante de jornalismo acredita que o cinema brasileiro está tomando força e ficando cada vez mais popular. Eu acho que o cinema é importantíssimo para mostrar o Brasil e a arte que se produz aqui. Nos primeiros seis meses do ano, foram vendidos mais de 11 milhões de ingressos para produções brasileiras. A participação do público chegou a 14%. As produções nacionais, nas semanas de estreia, ocuparam quase 4 mil salas de cinema. Um crescimento de 15% em relação ao ano passado e a mais de 160% com relação a 2010. A resposta é boa porque a gente quer se ver, né? O brasileiro também quer se achar. O ano passado, retrasado, a gente teve sucesso de público de mais de seis meses em cartaz do filme sobre o Luiz Gonzaga, o filme sobre o Raul Seixas, o Serra Pelada fez um público muito bom também. E a gente está contando a nossa história, né? 11 obras brasileiras alcançaram mais de 100 mil espectadores no primeiro semestre do ano, sendo responsáveis por 96% do público do cinema nacional. Desses 11 filmes, quatro ultrapassaram a marca de um milhão de espectadores. Desde que o governo brasileiro começou a pôr recurso na Ensine, isso ajudou muito a todo o programa audiovisual brasileiro, todo tipo de programação no audiovisual. E o cinema foi bastante beneficiado. E nós sabemos, então, que a produção brasileira nunca foi tão farta e temos agora que diversificar o tipo de produção, né? E está acontecendo já, porque criatividade nós temos, bons produtores, bons diretores, atores fantásticos. É uma questão de tempo para que nós consigamos ser um dos cinco melhores do mundo na questão do audiovisual.